Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Mauá, de Língua Portuguesa. Espero que estejam todos muito bem e que hoje tenhamos mais uma manhã de reflexão e estudo. Faça a palavra, Lília. Muito obrigada, Thais. Sejam todos muito bem-vindos, professores, a mais uma TPC de Língua Portuguesa. E daremos início, então, agora à nossa pauta. Então, dentro da nossa pauta de hoje, nós trabalharemos com a matriz de habilidades essenciais, com o planejamento de aulas no contexto híbrido, com a textualização, revisão e edição dentro da sequência de atividades 3 do Aprender Sempre, volume 2, do sétimo ano e com os modalizadores discursivos dentro da sequência 3, também do Aprender Sempre, volume 2, do oitavo ano. Tendo como objetivos retomar o conceito de habilidades essenciais, reforçar a importância dessas habilidades, planejar aulas presenciais e remotas, a fim de atender ao esquema de revezamento e fazendo uso dos materiais didáticos disponíveis, rever os conceitos de textualização, revisão e edição e rever os conceitos de modalizadores discursivos. Então, retomando, o que é a matriz de habilidades essenciais? É a priorização de habilidades que focou nas que são imprescindíveis para que o estudante aprenda e continue avançando em sua trajetória escolar. Essas habilidades, elas definem os conhecimentos e habilidades que todos os estudantes devem aprender em 2021, considerando que nós estamos vivendo um ciclo que engloba 2020 e 2021. Então, foram consideradas na elaboração, tanto as habilidades do ano série corrente, quanto as de anos e séries anteriores, que são pré-requisitos para o estudante avançar durante toda a trajetória escolar. Então, trata-se de uma priorização do documento curricular. Essas habilidades foram selecionadas do primeiro ano do ensino fundamental até a primeira série do ensino médio, a partir do documento curricular currículo em ação, ou seja, do currículo paulista. Já da segunda e terceira séries do ensino médio, elas foram definidas a partir do documento curricular São Paulo Faz Escola, que era o nosso currículo oficial anterior. Então, vocês têm aí um esqueminha com as habilidades do currículo em ação, onde algumas delas são retiradas da matriz de habilidades essenciais. Mas, afinal, onde localizar essas habilidades essenciais? Onde está, então, essa matriz de habilidades essenciais? Então, vocês verão a seguir um videozinho que a Thais preparou para vocês, mostrando como acessar essas habilidades. Vamos lá? Pessoal, vamos ver mais uma vez como localizar as habilidades essenciais? Então, vamos lá. O site é efap.educação.sp.gov.br barra currículo paulista. Vocês devem ir ao terceiro botão, materiais. Dentro dele, você tem educação infantil e ensino fundamental, e separadinho ensino médio. Então, por exemplo, no do ensino fundamental. Quando você posiciona o cursor, abrem essas três opções. Você deve ir na do meio, materiais de apoio. E pronto. Aqui, vocês terão diversos cadernos, como ler e escrever, EMAI, currículo em ação, tudo do ensino fundamental. Mas, antes dos cadernos, as primeiras informações que aparecem são as habilidades essenciais de todos os componentes curriculares do ensino fundamental. Tá bom? Tanto anos finais quanto iniciais. Um pouquinho mais para baixo estão os materiais que eu citei, os cadernos do professor, enfim. Tá bom? Vamos voltar agora para o ensino médio. Novamente, terceiro botão, materiais. Posicione em ensino médio. Escolha a opção do meio, materiais de apoio. E pronto. A mesma coisa. As páginas são totalmente parecidas, porém com informações do ensino médio. Primeira informação, habilidades essenciais. Todos os componentes curriculares do ensino médio. Na sequência, os cadernos do aluno, os cadernos do professor. A mesma coisa. Tá bom? O único material que fica um pouquinho separado é o aprender sempre. Você vem também na aba materiais. Posiciona no segmento. E ele fica ali. Ao invés de ficar na segunda opção, ele é a terceira. Ele fica sozinho ali. O material de recuperação e aprofundamento. Ok? Vamos continuar agora. Então, o nosso objetivo com a análise da sequência de atividades 3 é o estudo sobre elas, mas também é pensarmos em como planejar para garantir as aprendizagens nos contextos de ensino presencial e também remoto. Considerando, então, que nós teremos um retorno gradual das aulas que se dará em esquema de revezamento, no qual um grupo estará presencial e os demais remoto. Então, nós pensaremos em como articular de forma a atender aos diferentes contextos. Então, agora que nós já revimos o que é a matriz de habilidades essenciais e onde localizá-la, nós entraremos de fato na sequência de atividades 3 do Aprender Sempre, volume 2, do sétimo ano. Então, as atividades propostas nessa sequência de atividades terão o seu estudo relacionado ao objeto de conhecimento produção de texto, com as estratégias de escrita, textualização, revisão e edição, na qual a habilidade essencial relacionada é a EF 67 LP 21, divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação científica, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos e etc. E essas são as habilidades de suporte para o desenvolvimento da sequência. Utilizar estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita, redesign e avaliação. Realizar pesquisa a partir de recortes e questões definidas previamente, usando fontes indicadas e abertas. Realizar diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros. Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura, como forma de possibilitar uma maior compreensão do texto, a sistematização de conteúdos e informações. E também fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão, em situações de fala e escrita, em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção e as características do gênero. Então, nós temos o quadro projetado aí para vocês, do desenvolvimento dessa sequência, durante as oito aulas e especificando qual é a habilidade essencial trabalhada durante todo este percurso. Então, durante a aula 1, você come bem, o professor trabalhará com os alunos uma notícia de jornal retirada do jornal da USP, na qual o objetivo será identificar as partes mais importantes do texto, grifando e organizando essas informações para possibilitar uma melhor compreensão. Então, a notícia vai trabalhar aí com a questão do crescimento do consumo de alimentos não saudáveis entre os menos escolarizados durante a pandemia. Como eu já disse, foi uma notícia publicada no jornal da USP, dentro do caderno de ciências, em 13 de agosto de 2020. Então, o estudo realizado com 10 mil pessoas também mostrou o aumento do consumo de alimentos saudáveis entre a população em geral na pandemia. Então, percebam que é uma notícia que vai trabalhar com as duas vertentes, né? Tanto o crescimento de consumos de alimentos não saudáveis entre os menos escolarizados, quanto o crescimento de alimentos saudáveis entre a população de um modo geral durante a pandemia. Então, vamos agora ler essa notícia. Além das mudanças de comportamento para se proteger contra a Covid-19, a população brasileira mudou hábitos alimentares durante a pandemia. Estudo realizado com 10 mil participantes da Coortre Nutri Nutel Brasil identificou o aumento do consumo de frutas, hortaliças e feijão entre a população em geral. Mas houve aumento do consumo de ultraprocessados entre os menos escolarizados no Brasil. Os ultraprocessados estão relacionados ao desenvolvimento de doenças crônicas que impactam na letalidade da Covid-19, enquanto que os alimentos saudáveis aumentam os mecanismos de defesa do organismo contra a doença. Para identificar mudanças de hábitos alimentares na pandemia, o estudo delimitou dois períodos de tempo. O primeiro entre 26 de janeiro e 15 de fevereiro de 2020 e o segundo entre 10 e 19 de maio de 2020. Um artigo sobre o tema Mudanças na alimentação na Coortre Nutri Nutel Brasil na vigência da Covid-19 será publicado em agosto na Revista de Saúde Pública. Na categoria de alimentos saudáveis, foram incluídos 29 itens, sendo 18 tipos de hortaliças, alface, rúcula, couve, brócolis, abobrinha, quiabo, berinjela, tomate, etc. 10 tipos de frutas, banana, laranja, manga, abacaxi, uva, açaí, maçã e etc. Além de feijão e outras leguminosas, lentilha e grão-de-bico. Na categoria de alimentos não saudáveis, estavam os refrigerantes, sucos de caixinha, embutidos, pão de forma, macarrão instantâneo, pizzas, hambúrguer, margarina, batata frita congelada, maioneses, molhos prontos para saladas, salgadinhos de pacote, biscoitos doces, sorvete, cereal matinal açucarado, entre outros. Então, depois da leitura deste texto, o professor vai pedir aos alunos que releiam a notícia, grifando as partes mais importantes e também que procurem no texto os trechos que respondem as seguintes perguntas. Letra A, o que o estudo pretende descobrir? Letra B, que órgão científico realizou a pesquisa? Letra C, quantas pessoas participaram da pesquisa? Letra D, quando foi realizado o estudo? E por fim, na letra E, o que foi considerado alimento saudável e não saudável na pesquisa? Então, depois da leitura da notícia, ao término da aula 1, nós propomos que vocês façam com os alunos um processo de revisão dos elementos da notícia e para isso trouxemos o recorte deste vídeo porque entendemos que ele está bem simples, então vocês conseguiriam utilizar de fato com os alunos na sala de aula, lembrando que o vídeo na íntegra está disponível no link logo abaixo e o vídeo vai trabalhar, então, com estes elementos da notícia para que os alunos relembrem quais são eles. Então, vamos assistir ao vídeo? O tema da nossa aula de hoje é o gênero textual notícia. Vamos começar a nossa aula definindo o que são notícias. Notícias são textos informativos sobre temas atuais e acontecimentos reais. Geralmente, falam sobre saúde, educação, cultura, ciência, economia, segurança e esporte. As notícias são textos jornalísticos, veiculados pelos principais meios de comunicação. Podemos encontrar as notícias em jornais, revistas, na televisão, na internet e também no rádio. Vamos conhecer agora as características da notícia. Notícias são textos informativos relativamente curtos. A linguagem deve ser formal, clara e objetiva. O máximo de informação com o mínimo de palavras. Elas devem ser impessoais. O jornalista que escreve não se coloca no texto. Ele narra os acontecimentos sem participar deles. E também são imparciais. Não defendem um lado. Não emitem opinião. Apresentam os dois lados da história. Sem defender nenhum deles. Vamos conhecer agora os elementos da notícia. Manchete ou título principal é uma frase curta para atrair o leitor. Geralmente escrita com letras grandes ou de cor diferente do restante do texto. O subtítulo complementa o título com mais um pouquinho de informações. O lead é a introdução. É o primeiro parágrafo do texto. E ele responde as perguntas. O que aconteceu? Com quem? Quando? Onde? Como? E por quê? E por fim, vem o corpo do texto. O detalhamento dos fatos. Fake news é um termo em inglês usado para referir-se a notícias falsas. Publicar e compartilhar notícias falsas é crime. Diga não a fake news. Agora chegou a hora de produzir. Vamos listar os elementos que não podemos esquecer na hora de produzir uma notícia. Primeiro, escolha um assunto, um tema atual ou acontecimento importante ocorrido recentemente. Depois da escolha do assunto, crie um roteiro. Responda as questões. Quem? O quê? Onde? Quando? Como? E por quê? Crie um título que estimule a curiosidade. E um subtítulo para atrair o leitor. Com base nas respostas do seu roteiro, escreva um parágrafo de introdução. O lead. Depois, detalhe os fatos da notícia no corpo do texto. Não esqueça de escrever o nome do autor, o seu nome, a data e o local da publicação. Pronto! Agora você já pode produzir a sua notícia. E aí? Gostaram da aula de hoje? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Até a próxima! Feito isso, então, nós iremos para as próximas aulas. Vou passar rapidamente com vocês para nós virmos, então, como que essa sequência vai se desdobrar. Então, continuando na aula 2, resultado do estudo. Os objetivos dessa aula são apropriar-se de diferentes modos de divulgar pesquisas realizadas e produzir esquema, resumo ou mapa conceitual a partir das informações lidas. Então, será feito com os alunos a leitura de um texto que vai mostrar os resultados dessa pesquisa e sobre o qual eles deverão responder questões, como, por exemplo, o que foi descoberto sobre o consumo de alimentos saudáveis e sobre os alimentos não saudáveis. Quais foram os resultados da pesquisa? A partir dos dados, qual é a conclusão que se chega sobre a alimentação dos brasileiros durante a pandemia? E aí, passando para a aula 3, infográfico, na qual o objetivo é ler e analisar formas de produção em gênero infográfico, cartaz ou painel para divulgar os resultados, o professor vai trabalhar, então, com o aluno com um texto de infográfico, levando-os a pensar quais aspectos fazem com que o infográfico se diferencie das notícias de jornal? Qual dos formatos é mais completo e mostra informações detalhadas sobre o estudo, o texto escrito ou o infográfico? Qual dos dois formatos chama mais a atenção do público-alvo? E por qual deles você mais se interessou e por quê? A aula 4, como pesquisar, tem por objetivo realizar pesquisa a partir de recortes e questões definidos previamente, usando fontes indicadas e abertas. Então, essa aula, professor, é aquela que será destinada à pesquisa que o aluno vai fazer e que, a partir dela, se darão as próximas aulas. Então, é importante mostrar para os alunos que a notícia que eles viram nas aulas anteriores baseou-se em uma pergunta. Então, eles viram uma notícia que era um estudo feito sobre a alimentação dos brasileiros durante a pandemia e esta notícia partiu de uma pergunta. Pergunta essa que buscava descobrir se houve ou não mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros durante esse período. E é importante que eles pensem sobre isso, porque durante a aula 4, eles vão elaborar uma lista de temas pelos quais eles se interessam e de perguntas que gostariam de descobrir sobre esse tema. Então, é importante que eles percebam esse caminho, porque é este caminho também que eles traçarão durante a aula 4. Nesta aula, também, os alunos farão entre si um debate para compartilhar as ideias que têm de pesquisar, porque, a partir daí, eles vão, de fato, escolher um tema com uma pergunta para ser respondida sobre este tema, para, de fato, pesquisar. Quando eles forem pesquisar, vocês os orientarão a anotarem as informações importantes sobre o tema pesquisado e sempre utilizando fontes seguras e confiáveis, tá? E, a partir dessa pesquisa, eles vão elaborar, desculpem, um relatório de pesquisa para entregar para vocês e vocês farão os apontamentos necessários para chegarmos à aula 5 do Mãos à Obra, que têm como objetivos utilizar estratégias de planejamento e elaboração do texto e fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão. Então, nessa aula, como o próprio nome diz, Mãos à Obra, chegou o momento deles planejarem e elaborarem o texto sobre a pesquisa que eles realizaram, sempre com o uso da norma padrão da língua, e eles vão, então, reescreverem a primeira versão do texto e entregar para vocês. Na aula 6, revisão, que tem como objetivo utilizar estratégias de revisão processual e ou final, edição e reescrita do texto, Eles vão partir para este momento de revisão e é muito interessante que vocês tenham com eles a conversa de que todo texto precisa ser revisto. Então, falar que mesmo um texto de um autor super renomado é submetido a diversas leituras e reescritas, Inclusive, contar para eles que existe uma profissão chamada revisor. Por quê? Eles precisam entender que esta é uma etapa que constitui a produção textual. E durante essa aula também, vocês vão trabalhar com eles formas de revisar um texto. Então, chamando a atenção para questões como mudar uma palavra ou outra, alterar a ordem da frase, Ou até mesmo entender que alguma ideia do texto possa ser melhor desenvolvida. É legal orientá-los a relerem o texto em voz alta, porque quando a gente lê em voz alta, Muitas vezes é o momento onde identificamos repetições ou alguma frase que não está muito bem desenvolvida. E é legal também que eles vão, ao longo desse processo de revisão, Circulando e grifando ali as alterações que eles precisam fazer no texto, Sempre com o olhar de vocês para este momento. E eles vão trocar entre eles também, para que um aluno depalpite no texto do outro, No que ele acha que é necessário como sugestão. E aí, depois deste momento de revisão, é que eles vão partir para a escrita da segunda versão do texto. A aula 7, Transformar palavra em imagem, tem como objetivo realizar as operações de apresentação do texto Em painel cartaz infográfico, para divulgar resultados de pesquisa. Durante esta aula, professor, você vai fazer com os alunos um processo de pensar em toda sequência, Relembrando que eles já leram uma notícia que apresentava um estudo científico. E em seguida, leram um infográfico que representava o texto em imagem. Por quê? Porque esta será a tarefa dos alunos durante a aula 7. Transformar o texto escrito, na aula anterior, em um painel cartaz ou infográfico. E para isso, eles vão seguir orientações como Selecionar as informações mais relevantes do seu trabalho, com o título tema e pergunta. Planejar de que forma produzirão o painel cartaz ou infográfico. E lembrar também de usar gráficos, tabelas, ilustrações ou qualquer outro elemento visual Que chame a atenção do público. Lembrá-los também que este trabalho feito durante a aula 7 Servirá como apoio para a apresentação que eles desenvolverão na aula 8, apresentação, Que tem como objetivo divulgar resultados de pesquisa por meio de apresentações orais Com o apoio de painel cartaz ou infográfico. E então, para trabalhar o infográfico com os alunos, nós trouxemos como sugestão este vídeo Que nós assistiremos a seguir, que está bem curtinho e bem simplificado Sobre esse gênero infográfico. Então, vamos assisti-lo? O que é um infográfico? Vamos conhecer melhor esse gênero textual tão utilizado na atualidade? O infográfico é a apresentação visual da informação. É um tipo de texto informativo explicativo que associa imagens e textos para transmitir uma informação. O infográfico apela para recursos visuais com o objetivo de, Além de chamar a atenção do leitor, fazer com que ele compreenda melhor um determinado conteúdo, Que muitas vezes pode ser bastante complexo. A palavra infográfico vem da união das palavras informação e grafismo. E, neste caso, grafismo significa a representação visual de uma ideia ou pensamento. Os infográficos são muito utilizados nas mídias impressas e virtuais, Como, por exemplo, em jornais, revistas, folhetos, livros didáticos, sites, blogs, canais informativos, Entre tantos outros. Existem duas modalidades de infográficos. Os infográficos estáticos e os infográficos animados. Os infográficos estáticos são veiculados na mídia impressa e virtual. E alguns desses modelos de infográficos são O infográfico linha do tempo, onde toda a informação é colocada em uma linha temporal. O infográfico fluxograma. E esse modelo exige a interação do leitor. Conforme o leitor vai respondendo as questões, a informação vai se revelando. O infográfico em formato de quiz, que são perguntas e respostas respondidas pelo leitor. O infográfico comparativo, muito utilizado em resenhas de produtos. Neste tipo de infográfico, duas ou mais ideias são colocadas em comparação. E há também os infográficos animados, que são veiculados nas mídias virtuais e normalmente são em formato de vídeo ou GIF. Vamos conhecer alguns elementos e recursos muito utilizados em infográficos? Temos os dados de pesquisa e estatística, que normalmente apresentam-se em formato de gráfico. Esses gráficos podem ser em formato de pizza, gráfico de barras, gráfico de linhas, entre tantos outros. Temos os textos, que normalmente são curtos, objetivos e claros. Temos as fontes e as cores das letras diferentes para destacar as informações e chamar a atenção do leitor. E temos as imagens, como fotografias, vetores, ilustrações, entre tantas outras. Espero que você tenha gostado de conhecer melhor os infográficos, esse gênero textual tão importante para a transmissão de informação e conteúdo relevantes. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se neste canal. Bem, pessoal, então agora que nós chegamos ao final da sequência e já pensamos em todo o desenvolvimento dela, chegou o momento da nossa primeira interação no chat, que é a seguinte. Como articular esta sequência de atividades apresentada de forma a atender aos diferentes contextos, presencial e remoto? Então, eu conto com as contribuições de vocês no chat. De três a quatro minutinhos, nós já voltamos para falar um pouquinho mais sobre. De três a quatro minutinhos, nós já voltamos para falar um pouquinho mais sobre. De três a quatro minutinhos, nós já voltamos para falar um pouquinho mais sobre. De três a quatro minutinhos, nós já voltamos para falar um pouquinho mais sobre. De três a quatro minutinhos, nós já voltamos para falar um pouquinho mais sobre. De três a quatro minutinhos, nós já voltamos para falar um pouquinho mais sobre. De três a quatro minutinhos, nós já voltamos para falar um pouquinho mais sobre. De três a quatro minutinhos, nós já voltamos para falar um pouquinho mais sobre. Muito obrigada, pessoal, por todas as colocações de vocês no chat. Esse momento de troca é sempre muito rico e muito válido. E a partir disso, nós faremos, então, o fechamento das estratégias para os contextos de ensino presencial e remoto, revisitando as estratégias de produção textual pelas quais nós passamos durante todo o percurso dessa sequência, começando pelas questões da textualização, que é a elaboração do texto utilizando os recursos da língua, coesão nominal, verbal e conexões, que foi proposto durante a sequência a ser desenvolvido presencialmente da seguinte forma. Ler e grifar as informações mais relevantes do texto para que seja mais fácil compreender o conteúdo dele, levantar dados sobre a notícia, ler e analisar as diferenças entre o texto escrito e os recursos multissemióticos do infográfico e escrever a primeira versão de um texto no formato de relatório de pesquisa. Mas como adaptar isso ao contexto remoto? Então, nós trouxemos nessa última tabela, nessa última coluna, desculpem, da tabela, sugestões de como desenvolver isso durante o contexto remoto. Então, estimular os estudantes a socializarem, por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, as informações mais relevantes que eles encontraram no texto, construção de painel virtual sobre as hipóteses que os estudantes têm a respeito da notícia, estimular os estudantes a socializarem as diferenças encontradas entre o texto escrito e infográfico por gravação de áudio e também solicitar a produção de texto a partir de editores de textos online. Já nas questões de revisão e edição, que é a retomada do texto pelo produtor, nós tivemos, durante o trajeto da sequência, como propostas do ensino presencial, analisar o que escreveu para fazer escolhas que melhorem o texto na escrita da segunda versão, selecionar as informações mais importantes do texto e transformá-las em imagens, seja por meio de gráficos, ilustrações ou tabelas, apresentar os trabalhos de pesquisa, finalizar as apresentações com uma roda de conversa e retomar o que aprenderam ao longo das aulas. Como sugestões para o contexto remoto, nós trazemos para vocês orientar a construção de painéis pelo Padlet, apresentar os trabalhos através de vídeos e estimular os estudantes a socializarem suas impressões sobre todo o percurso da sequência por meio de aplicativos de mensagens. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a participação de vocês até aqui durante o desenvolvimento dessa sequência do sétimo ano. E agora eu passo a palavra para você, Thais. Até logo mais, pessoal! Obrigada, Lílian. Agora, faremos algumas reflexões, tendo como foco para o nosso estudo a sequência de aprendizagens 3 do Aprender Sempre, volume 2 do oitavo ano. Bem, nesta sequência de atividades 3 do caderno volume 2 do oitavo ano, nós temos, como sempre, habilidade essencial e algumas habilidades de suporte. Então vamos à essencial. Utilizar elementos que marquem os efeitos de sentido do uso em textos, de estratégias de modalização e argumentatividade. E aí cita algumas estratégias. Sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e perífrases verbais, advérbios e etc. tendo em vista a relação com as habilidades de suporte a seguir. E aí cita cinco habilidades que darão suporte à aquisição desta habilidade essencial. Em geral, as habilidades de suporte, elas vão focar na identificação e na análise desses efeitos. Então, tem um momento que vai ser mais voltado ao título, outro momento ao adverbio, a pontuação. Então, essas habilidades juntas, elas dão aí o suporte para a aquisição da habilidade essencial, que é uma habilidade mesmo do oitavo ano, nós verificamos aqui no Código Ensino Fundamental, oitavo ano, língua portuguesa, é a habilidade 16A, ok? Antes de continuar, vou mostrar agora a divisão das oito aulas como está previsto. Na sequência, então, daquela parte azul do texto, eles colocam novamente a habilidade essencial e tem aqui a divisão de oito aulas, de 45 minutos, com a proposta. A primeira delas é o modalizar é preciso, é por ela que nós vamos começar. É muito importante, como a Lília e eu sempre afirmamos, não quebrar a sequência de aprendizagem, porque ela está encadeada de uma maneira que o aluno seja capaz de construir o conhecimento e, ao final, ter aqui a habilidade essencial adquirida. A Lília e eu trazemos agora a sugestão de um vídeo disponível no YouTube de um professor chamado Professor Gil, em que ele explica os modalizadores discursivos para alunos desta faixa etária, contemplando esta mesma habilidade essencial. O link exclusivo para que assistam a esse vídeo está aqui na descrição e, Lília e eu, colocaremos agora no chat também. Após o vídeo, eu retorno para continuarmos. Modalização do discurso, vamos lá. Mas aí você pode ficar se perguntando, mas que negócio é esse de modalização do discurso mesmo? Muito bem, meu querido aluno, eu digo para você, todas as vezes em que nós dizemos algo, nós deixamos na nossa fala algumas marcas, algumas marcas de julgamento de valores. Nós analisamos sempre que falamos através da nossa língua. E a gente faz isso voluntário ou involuntariamente. Então, a modalização do discurso nada mais é do que aquele momento durante a fala, durante a conversa, momento em que você está analisando verbalmente uma imagem, um texto, uma situação, você transmite efeitos de sentido através da sua fala, enfatizando algo ou, o contrário, atenuando o nosso discurso. Uma tirinha das galinhas filosóficas. Uma boa notícia, o Brasil exportou menos duas toneladas de frango este mês. Aí você se pergunta, bom, do ponto de vista da galinha, esse enunciado, ele é positivo ou negativo? É positivo, obviamente. E como é que a gente sabe disso? Olha como é que a galinha anuncia uma boa notícia. Agora, se a gente pensar do ponto de vista de criadores de aves, esta informação vai ser negativa, não? Então, o efeito de sentido conseguido através do enunciado da galinha se dá por meio do adjetivo boa. E é assim que a gente consegue modalizar nosso discurso. Como é que se dá, então, a modalização? Através dos recursos linguísticos utilizados no momento da fala. Substantivos, adjetivos, verbos, todos esses elementos linguísticos, dependendo de como são usados, nós temos no nosso enunciado, ou nos nossos enunciados, efeitos de sentido. Então, veja o exemplo. Ele é abonado. Esse adjetivo abonado significa alguma coisa, vocês entendem, né? Dizer ele é abonado é diferente de dizer ele é rico. Quando você usa o adjetivo abonado, você está transmitindo outra ideia. Outra ideia que você não conseguiria transmitir através do adjetivo rico. Outro exemplo. Imagine uma situação de campeonato de futebol. E aí você lesse uma manchete desse tipo. São Paulo despenca na última rodada do campeonato. Bem feito. Não sei São Paulino mesmo. Pois bem. O verbo despenca indica algo a mais, né? Não foi simplesmente uma queda, um tombo. Mas foi uma queda vertiginosa de repente. Um time que estava indo bem, de repente, cai de uma vez. Então, o verbo despenca significa muito mais que cair, nesse caso. Ou o substantivo aqui com o grau de aumentativo, né? Um grau a mais, né? O substantivo gol. Foi um golaço. Dizer foi um golaço. Golaço é muito mais que gol. Foi um golaço de bicicleta. Então, quando nós usamos alguns recursos linguísticos de determinada maneira, nós estamos fazendo o quê? Modalizando o nosso discurso. Empregando no discurso efeitos de sentido. Além de adjetivos, verbos, substantivos, nós também temos advérbios. Os advérbios também ajudam a modalizar o nosso discurso. Por exemplo, para dar a ideia de dúvida e incerteza, nós usamos o advérbio talvez. Veja o exemplo. Talvez o mecânico conserte o carro hoje. Né? Então, a garotinha toda desesperada ali com o carro todo danado, né? Ou, obrigatoriamente o mecânico consertará o carro hoje. Nesse caso, existe a ideia de necessidade. Por quê? Obrigatoriamente o mecânico consertará. Então, ele não tem uma outra saída. Ou, parece que não estão dando uma outra saída ao mecânico. Perceba, então, a diferença de sentido entre talvez e obrigatoriamente. E os modos verbais também ajudam a modalizar o discurso. Imagine que você usasse o presente do indicativo. Falha elétrica causa lotação nas estações de metrô. O indicativo está me dando a ideia de certeza. E essa é uma característica desse modo, né? Do modo indicativo. Já estudamos isso. Ou, a dúvida através do modo subjuntivo. Eles não creem que falha elétrica cause lotação nas estações de metrô. Então, perceba a diferença do primeiro enunciado para o segundo. No primeiro enunciado, existe a noção de certeza. E no segundo enunciado, a noção de dúvida, através do subjuntivo. Vamos analisar agora umas manchetes de jornal. Títulos de notícia. Primeira, na terra dos gringos, compra de imóveis no exterior atrai brasileiros. Seja para investir ou passar as férias, e até mesmo para alugar. Segundo, a bola da vez. Portugal se transforma na menina dos olhos dos brasileiros que planejam deixar o país por causa da crise. Terceiro, Portugal atrai brasileiros que buscam imóveis no exterior. Proximidade cultural e preços inferiores ao de outros países europeus desperta interesse de brasileiros por imóveis de Portugal. Quarto, o Brasil nunca esteve tão apaixonado por Portugal. Setor imobiliário dá pulos de alegria ao ver investidor brasileiro, depois da crise econômica, trocar Miami por Lisboa. E aí, meus queridos, ao analisar esses títulos, a gente percebe que apenas um deles possui aquela característica de objetividade da linguagem jornalística. Você consegue observar e descobrir que título é esse. Muito bem, muito bacana, não, o vídeo do professor Gil? Então, guardem aí o link, caso não tenham copiado no chat. Ele fica na descrição, abaixo aqui desse vídeo, como uma sugestão. Tem outros vídeos no canal desse professor, muito bacanas também, sempre com essa linguagem acessível, clara, bem voltada aí para o público dos anos finais e começo ali do ensino médio, tá bom? Agora vamos para a aula 1, cujo título é modalizar é preciso. Então, como todas as aulas, tem ali objetivos. Então, para esta aula, os objetivos são conhecer os modalizadores com foco no artigo de opinião. Então, existe uma sequência de lições, né, baseadas na leitura de um artigo de opinião e entender a existência de modalizadores e que estes auxiliam na construção do ponto de vista do locutor e escritor, nos diversos gêneros textuais. Farei agora a leitura do artigo de opinião para vocês. É um texto muito atual, muito rico. Entendo, assim, essa seleção, né, proposta nesta sequência de aprendizagens, muito bacana. E imagino que não só os alunos, mas vocês também vão gostar. Vamos lá? Bem, então, a fonte, né, é do jornal da USP, de um pesquisador de lá. E o título desse artigo é Ainda sabemos o que é real em meio a tanta desinformação? Com as redes sociais repletas de notícias falsas, tem sido cada vez mais difícil decifrar o que é real em meio ao volume de mensagens que recebemos diariamente. Não à toa, em maio, uma pesquisa da Avas identificou que cerca de 73% dos brasileiros acreditaram em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia. Mais recente, um estudo do American Journal of Tropical Medicine, IGN, apontou que as informações falsas, como o uso de supostas medicações caseiras contra a covid-19, por exemplo, foram diretamente responsáveis pela morte de pelo menos 800 pessoas, além de outras 5.800 hospitalizações. Também, na margem da realidade, a inteligência artificial tem sido usada para produzir as chamadas deepfakes, alterando vídeos mais realistas conforme avança a tecnologia. Porém, essas deepfakes têm sido usadas maliciosamente para enganar pessoas e influenciar eleições ao redor do mundo, por exemplo. Referência no uso de deepfake para vídeos de humor e entretenimento, o jornalista Bruno Sartori, em entrevista, reforça que a população precisa saber que essa inteligência existe, da possibilidade de se falsificar um vídeo de forma bastante realista. Sartori vai além. Uma fake news é uma notícia contada, e uma pessoa acredita. Imagine um vídeo, falso, da própria pessoa confessando um crime, dizendo uma coisa absurda. Se antes já era necessário desconfiar de notícias falsas, agora, até os vídeos que vemos podem ter sido alterados artificialmente, com o objetivo criminoso de desinformar. Porém, sejam textos ou vídeos forjados, quem ganha quando a desinformação viraliza? Quando falamos sobre fake news, é comum pensar na figura caricata daquele parente ou conhecido que espalha polêmicas nas redes. Porém, longe de serem simples obras do acaso, ou tão somente espontâneas, por trás de cada fake news, existem interesses diversos de grupos de indivíduos para impor suas ideias e narrativas à sociedade. Nessa linha, o escritor Juliano da Empoli dá o nome de Os Engenheiros do Caos à sua obra sobre como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e até influenciar eleições. Muito além do tio do zap, se configura uma engenharia que forja padrões para simular inclusive uma estética com memes bombásticos e artes supostamente amadoras, levando a desinformação para potenciais vítimas que se tornam propagadoras da rede de ódio. No entanto, ainda que as milícias digitais forcem o monopólio do uso destas tecnologias, não podemos de forma alguma caminhar para um debate de criminalização da tecnologia. Pelo contrário, o crime está na forma maliciosa como tais instrumentos são usados e o desafio, portanto, está em fazer da tecnologia uma aliada no enfrentamento de tais redes profissionais de desinformação. Porém, em nível estrutural e de disputa da sociedade, como qualificar este ou aquele debate público se as discussões ficam cada vez mais contaminadas por um ambiente pautado pela desinformação e por usuários falsos e robôs que influenciam algoritmos e mobilizações virtuais? É possível saber o que é real em meio a tanta desinformação? Não é de hoje que a realidade está em disputa. Inclusive, a disputa faz parte de uma sociedade que se propõe à democracia. Em uma sociedade mais conectada, porém, o diferencial está na potência, volume e velocidade com que tais tecnologias podem propagar e impor narrativas, ou ainda, nas técnicas de manipulação da realidade que um vídeo falsificado, por exemplo, pode ter ao parecer mais realista. Em muitos casos, nem é necessária tanta sofisticação gráfica, pois basta descolar textos ou criar propositalmente confusão e incertezas no debate para que determinada pauta fique prejudicada, como aponta a professora Gabriela Lota. Assim, nem encarar os avanços tecnológicos com utopia, nem criminalizá-los, mas encarar cientificamente e democraticamente o desafio de se combater interesses que dissolvem a realidade diariamente, em benefício próprio, até porque, mais perigoso do que acreditar em notícias falsas, é chegar ao ponto de desacreditar da realidade sem mais saber o que é real. Bem, muito interessante esse texto, não? Com certeza, haverá aí uma fonte rica de discussões, os alunos trarão aí muitas contribuições para a leitura desse texto, uma leitura colaborativa, aí a depender do formato, como ele vai ser realizado por vocês, com eles. É bem atual, é do final do ano passado, e tem bastante a ver com situações que a gente vivenciou nos últimos anos, enfim, os alunos certamente farão várias inferências. Eu vou pegar agora, novamente, só a primeira tela, para que nós possamos perceber alguns modalizadores ali. Então, voltamos aqui à primeira tela, o início do texto. Então, após esta leitura interpretativa e as inferências, todos os levantamentos ali, contribuições que vocês, como professores e os seus alunos, tragam para esse texto, que eu imagino que seja uma leitura muito rica, há aqui uma infinidade, uma gama imensa de modalizadores discursivos que mostram sutilmente o ponto de vista do autor. Então, por exemplo, um exemplo, o fato de ter escolhido uma pontuação que causa indagação, que traz já no começo do texto, porque o texto começa pelo título, e já no começo, trazer um questionamento, ainda sabemos o que é real, em meio a tanta desinformação, quer dizer, ele já dá ao leitor uma expectativa de reflexão. Então, olha que interessante pensar nesta pontuação, o porquê esta, ou porquê em outros momentos nem há pontuação numa manchete. Outro fator que eu achei bem interessante, que me chamou bastante a atenção neste título, é utilizar a palavra desinformação. Já começa a palavra com um prefixo que dá uma ideia de negatividade, de ideia contrária, contrário à informação. Achei interessante também o uso do verbo na primeira pessoa do plural. porque você inclui, quando você utiliza isso, o seu leitor na reflexão. A reflexão não é, ele não está apenas lendo o que o outro refletiu, ele faz parte. Então, essas marcas são bem interessantes para analisar com os alunos. Há várias discussões que podem ser levantadas ao longo do texto. Vocês podem trabalhar o texto todo de uma vez, ou mostrar um trecho do texto após a leitura, e o aluno saber do que se trata o texto todo, ele começar a fazer esses levantamentos. Pode ser por classe gramatical, por exemplo. Vamos olhar os adjetivos. Olha que interessante um adjetivo aqui. Supostas, medicações, caseiras. Então, tem tanto supostas ligado a medicações, quanto caseiras, ligado a medicações. Então, por que a escolha da palavra supostas? Interessante. É uma análise que, certamente, os alunos conseguirão observar e relacionar com outras situações. Aqui também, olha, notícia falsa. Eles estão bem habituados com essa expressão, tanto em português, quanto em inglês. Enfim, então, o estudo pormenorizado de todas essas questões vão acontecer no encadear dos exercícios, que eu vou mostrar agora quais são aqui os da aula 1. E essas são as questões, os exercícios propostos para esta sequência de atividades. Então, o primeiro é a leitura do texto, como nós fizemos. Lembrem-se sempre de reforçar as estratégias de leitura, de trazer o aluno para dentro do texto, buscar neles a participação, deixar que eles façam inferências, que eles participem, que eles relacionem com situações, com outras coisas que aquela leitura, aquele texto remeteu. Tudo isso é muito rico e é um crescimento na fluência leitora do aluno. Mesmo que o foco aqui não seja a leitura em si, mas a leitura vai permear todas as situações, porque ela é a base, já que o texto é a base de todos os estudos, desde lá os PCN, no final dos anos 90, então, a leitura, ela precisa ser trabalhada e pensada com bastante carinho e seguindo aí estratégias. Pois bem, e aí, após realizada a leitura, os alunos vão para o exercício 2, que tem três perguntinhas. A primeira é, de acordo com o seu conhecimento, qual a finalidade do gênero textual artigo de opinião? Então, olha que interessante, está perguntando do conhecimento do aluno e está perguntando da finalidade daquele gênero textual. Lembrando que esta palavra finalidade, já foi dito isso em informações anteriores, é uma palavra que é bem bacana trabalhar com eles, o significado mesmo da palavra finalidade, o que significa finalidade, não significa final, terminalidade, e sim para quê. Então, é uma palavrinha, assim, bastante bacana de se trabalhar, porque nós percebemos já em indicadores de avaliações, em anos anteriores, uma fragilidade, às vezes, ao localizar a finalidade de um texto. E não porque o aluno não entendia a finalidade, mas por uma dificuldade na interpretação desta palavrinha, porque eles assimilam com a palavra fim, no sentido de acabar, e não no sentido de para quê. Então, fica aí uma dica. Aí, continua, né, depois deste exercício A, o B. Você consegue identificar a opinião do autor no título do artigo? Se sim, escreva qual é. Então, olha que bacana, na hora da leitura, trabalhar bastante o título, deixar que eles façam as inferências, que eles falem, que eles argumentem, para que eles possam construir esse conhecimento antes de responder aí ao exercício B. No C, e sobre os modalizadores? O que são e qual a função deles no texto lido? Então, o aluno precisa fazer duas coisas. Explicar o que são os modalizadores ali, com a linguagem deles, e dizer qual a função neste texto, dentro desse artigo lido. Bom, então, esse é o exercício 2. No 3, o aluno tem que recortar, né, destacar do texto, dois trechos que expressam a opinião do autor com a presença de modalizadores. Então, durante a leitura, e durante a conversa na leitura, com aquele levantamento, o aluno vai começar a apurar o seu olhar para os detalhes do texto. Ele não vai lá copiar um pedaço para responder. Ele vai refletir. Por isso que a leitura é tão importante. E, por fim, no exercício 4, eles vão continuar ali respondendo, né, sobre a questão anterior. Eles vão responder. Que efeitos de sentido as expressões modalizadores presentes nos trechos recortados por você na questão anterior agregam ao texto? Então, aqui, no 3, eles vão apenas recortar. Fazer ali, abrir aspas e fazer o recorte. Já no 4, eles têm que indicar os efeitos de sentido daqueles dois trechos destacados. Então, no trecho tal, tal expressão, significou isto. E no trecho tal, isto daqui. Então, é bem bacana. Já trabalha um pouquinho a argumentação do aluno também, porque ele vai ter que argumentar por que ele percebeu tal expressão modalizadora ali. E no B, ele precisa reescrever os trechos que ele destacou na outra questão e substituir ao menos um dos modalizadores, fazendo com que novos termos alterem os sentidos existentes. Então, olha que interessante. Ele vai ter que fazer uma troca de forma a alterar aquele sentido, aquele valor que o autor do texto original deu. Então, são exercícios muito ricos. Esta aula é muito rica. E por isso, agora exposta aqui a aula, e a gente já tendo estudado um pouquinho sobre os modalizadores, nós vamos para a nossa próxima etapa aqui da formação. que é a interação 2. Como articular esta aula, esta aula 1 apresentada, de forma a atender diferentes contextos? Então, como eu posso articular esta aula no presencial? E como eu poderia articular esta aula no remoto? Teremos agora aí uns 4 minutinhos para a interação, e voltamos em seguida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Bem, e agora, para fechar um pouquinho, vamos ler um pouco mais sobre a argumentação em si. Então, vamos ali à parte teórica. Ducrot, professor de filosofia e linguista francês do século XX, foi quem fundamentou a ideia de que a argumentação é uma característica intrínseca às relações humanas. Afinal, durante a comunicação, imprimimos nossos argumentos. As intenções explicitadas nas interações diárias são variadas e, por isso, há tipos diversos de modalizadores discursivos. Como afirmam Castilho e Castilho, diferentes recursos linguísticos estão a serviço dessa ação argumentativa. Modos verbais, verbos auxiliares, adjetivos, advérbios, entre outros. E aqui temos um resuminho de Castilho e Castilho. De lá, da Gramática do Português Falado, volume 2. Não sei se todos vocês conhecem essas obras. É uma coletânea de gramáticas. Todas têm esse título, Gramática do Português Falado. E elas são divididas em volume 1, 2, 3. Se não me falha a memória, são seis volumes. Estou na dúvida aí entre cinco ou seis, mas acho que são seis volumes. O trecho que fala sobre modalizadores discursivos faz parte do volume 2, que nós trouxemos aqui. E tem as citações ali com as páginas, tá? Então, ele divide em três tipos de modalização. Vamos à primeira delas. Nós separamos por cor aqui para facilitar a visualização. Então, a primeira delas é a modalização epistêmica, que é aquela que expressa uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições de verdade da proposição. Então, essa primeira modalização, ela compreende algo que nós já vimos há poucos dias na ATPC, que são as marcas asseverativas e quase-severativas. Então, vamos lá. Dentro da modalização epistêmica, temos os asseverativos, né? Ou marcas asseverativas, que podem ser afirmativos, como realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida, mesmo, e outros. E podem ser negativos, como de jeito nenhum, de forma alguma. E existem as quase-severativas, né? As marcas quase-severativas, palavras como talvez, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente. E também existem os delimitadores, que fazem ali um marco, né? Delimitam palavras como quase, um tipo de, uma espécie de, geograficamente, biologicamente, entre outros. Então, esse é um dos tipos de modalização. O outro tipo de modalização é a modalização deôntica, que é aquela que se refere ao princípio da obrigação e da permissão. Então, palavras como obrigatoriamente, necessariamente, que tem essa ideia de obrigação ou permissão. E, por fim, a modalização afetiva, que é bem interessante também, que são aquelas que verbalizam reações emotivas do falante em face do conteúdo proposicional, deixando de lado quaisquer considerações de caráter epistêmico ou deôntico. Então, é como se ele deixasse de lado as características desses dois anteriores. E aí ele se divide também em dois tipos, que são os subjetivos, palavras como felizmente, infelizmente, curiosamente, surpreendentemente, espantosamente. E também intersubjetivos, palavras como sinceramente, francamente, lamentavelmente, estranhamente. Então, observando esse quadro, esse resumo aqui que nós trouxemos para vocês, a gente percebe que não existe uma interação comunicativa sem a modalização. Porque sempre que a gente se expressa, a gente indica um ponto de vista em relação ao assunto em questão. Então, o que muda é que essa modalização e essa intencionalidade, esse posicionamento pode estar explícito ou implícito. Claro que durante a fala, durante a gesticulação, também tem marcas ali típicas dessas linguagens. Mas quando a gente pega um texto escrito, como o artigo de opinião colocado ali, a gente percebe que algumas marcas são sutis, que talvez nós, como professores, como adultos, e já com bastante bagagem política, cultural e de conhecimento gramatical, linguístico, tenhamos um olhar e pode ser que o aluno mais jovem ainda esteja na construção desse olhar. E pode ser também que o aluno traga importantes contribuições que nós mesmo, com a nossa bagagem, com as nossas vivências, não tenhamos percebido. Então, para desenvolver um maior domínio em relação à compreensão, ao entendimento dessas marcas, desses modalizadores, é muito importante trabalhar estratégias de leitura. E volto a dizer o que Lília e eu já dizemos aí o tempo todo. A leitura, ela é a base de tudo e é através dela que nós vamos desenvolver outros aprendizados, não só em língua portuguesa, mas aqui em relação, por exemplo, aos modalizadores discursivos e a questão do texto argumentativo, tá bom? E aqui nós veremos agora a sequência de oito aulas que completam essa situação de aprendizagem. Eu vou apenas comentar e vocês vão percebendo como o conhecimento vai se encadeando ao longo das oito aulas de forma a contemplar a aquisição da habilidade essencial. Então, nessa aula dois, cujo objetivo, aliás, desculpem, os objetivos são utilizar os modalizadores de acordo com a intenção comunicativa e reconhecer as estratégias argumentativas através de modalizadores. Então, vejam que interessante. Na aula dois, cujo título é Por que modalizar? Os alunos primeiro lerão um texto, um texto bem importante, que fala sobre a importância de doação de corpos para a ciência, um texto polêmico, e aí eles vão começar a falar um pouquinho também sobre infográficos. Vocês podem também utilizar para este ano sério aquele vídeo que a Lilian sugeriu sobre infográficos. Depois, o aluno é estimulado a fazer algumas reflexões sobre os modalizadores. Pergunta, por exemplo, por que o título está em formato de pergunta, se o texto lido tem relevância social, qual estratégia o autor utilizou para a produção daquele texto. É um texto que contém um texto com imagem, imagem de um corpo e tal. É um corpo humano só, tá, gente? Não é um corpo morto, não. E é bem bacana mesmo. É uma aula que eu penso, assim, que vai render muito. Aí, na aula dois, cujo título é Conheço Você, ela tem também dois objetivos. Identificar como os modalizadores podem ser classificados e reconhecer os efeitos de sentido promovidos pelos modalizadores do texto ou discurso, defendido pelo locutor e escritor. Então, ele ainda vai trabalhar com o texto do exercício dois, que é esse infográfico. E aí, ele pede para identificar um outro modalizador que ainda não tenha sido explorado nos exercícios aqui da aula dois. Pede para que o aluno fale dos efeitos de sentido que ele tenha percebido, se ele consegue estabelecer alguma classificação para aqueles modalizadores, né? Se o aluno consegue dizer se eles são necessários, se indicam certezas, se indicam obrigatoriedade. Então, assim, é bem, bem interessante esta aula também. E depois, por fim, pergunta sobre modalizadores verbais, né? E pergunta se a forma como está articulado ali o modo tempo verbal faz alguma diferença para a composição desse texto e ali quais são os efeitos de sentido que produz, tá bom? Então, depois, na aula quatro, vai falar um pouquinho sobre os recursos persuasivos, né? O título, então, é Recursos Persuasivos, para que te quero? Interessantes esses títulos, né? Que eles colocam também, eu gosto. E aí, tem dois objetivos, que são Identificar em textos argumentativos o uso de recursos persuasivos E refletir acerca da função de recursos persuasivos Usados na construção do ponto de vista e do valor semântico argumentativo de alguns elementos Então, nesta aula, os alunos lerão um outro artigo de opinião Ele também é longo, bacana, como aquele primeiro que eu li na íntegra para vocês E ele tem um título assim Por que as indústrias farmacêuticas têm pouco interesse em investir em pesquisas No desenvolvimento de novos antibióticos? Olha que assunto interessante, né? Em pleno momento aí onde se fala tanto da saúde É um texto bem bacana, um texto muito rico, um pouco extenso E é do Drauzio Varela, que, não sei vocês, é um autor aí que eu gosto de ler os textos dele E aí, para a aula 4, ele traz também algumas reflexões para os alunos De qual é o assunto, né? Do que o texto fala Aí ele pergunta ali se tem relações de causa e consequência dentro do texto Então, o aluno é levado a fazer uma interpretação ali sobre causa e inconsequência Em relação ao assunto ali que são o desenvolvimento ou não de novos antibióticos Depois eles precisam identificar alguns argumentos que o Drauzio Varela utilizou Para mostrar o ponto de vista Depois os alunos precisam comentar qual o valor semântico desses elementos Então, ele cita lá determinado parágrafo que os alunos precisam recorrer a esse parágrafo E pensar nesse valor semântico daquele argumento É uma aula também bastante rica e vejam como está encadeado Apresenta um artigo no 1, explica sobre modalizadores E aí vem construindo essa reflexão leitora também sobre os modalizadores Vamos para a próxima E na aula 5, cujo título é Analisando o discurso argumentativo Temos um objetivo Peço desculpas, nós demos print do material oficial e está sobrando um S aqui O objetivo é Analisar no discurso argumentativo Efeitos de sentido provocados pelo emprego de recursos linguísticos, morfossintáticos ou semânticos E como eles auxiliam no projeto de dizer do texto Ou seja, como o uso de recursos linguísticos variados E os alunos auxiliam na argumentação Para que o autor consiga transmitir aquilo que ele desejava Para esta aula também é proposto que se estude o texto do Drauzio Varela Que é apresentado na aula 4 E nesta aula serão feitas análises de palavras, de trechos Então os alunos vão começar a aprofundar mais o olhar para o texto Através de determinados modalizadores Um deles, por exemplo, é a palavra paradoxalmente Então tem um recorte, onde essa palavra está dentro do texto do Drauzio E o aluno é levado a fazer reflexões, inferências E assim acontece com outros trechos Essa aula é bem interessante Ela termina com um exercício no formato de uma tabelinha Em que existe o modalizador utilizado pelo autor E do lado o aluno precisa articular e mudar É bem parecido com o de lá da aula 1 Então é um exercício que o aluno faz Para que ele perceba que pode haver uma mudança de sentido Se houver uma mudança do modalizador utilizado Uma aula bem, bem rica E como o aluno veio numa construção Certamente aqui, nesse ponto, ele estará ali capacitado já Para fazer com uma desenvoltura maior Talvez do que ele tenha começado na aula 1 Por isso que nós dizemos que é sequencial É um encadeamento Por isso que é muito importante não quebrar ali a sequência De aprendizagem proposta Porque ela está encadeada Por isso que a Lília e eu fazemos questão de mostrar o encadeamento Para vocês, tá bom? E aí começa a aula 6 A aula 6, ela tem esse título, né? Que título posso dar? E aí tem dois objetivos Identificar o uso de elementos modalizadores Em gêneros variados Em especial, os argumentativos Analisando os efeitos de sentido Provocados pelo emprego de tais elementos E analisar as escolhas lexicais Mobilizadas para a construção de sentido na escrita E de situações polêmicas Peço desculpas aqui Localizei mais uma coisinha aqui Bom, então, nesta aula A proposta é bem interessante No caderno mesmo do professor e do aluno Tem uma imagem É a imagem de um fogão Na verdade é uma panela Com alguns legumes dentro e água E é um fogão diferente E aí tem escrito Fogão solar Como cozinhar no sol pode salvar vidas? Então, no material Parece uma imagem Mas, na verdade É como se fosse a tela inicial De um vídeo Do YouTube Então, existe no caderno do professor O link de acesso É fácil também pesquisar Pelo título ali da imagem E localizar Então, a sugestão é que A julgar aí pela realidade E se estão presencial Ou de maneira remota Se os alunos estão Então, articular para que o aluno Tenha contato com esse vídeo E aí, ele traz alguns exercícios Relacionados a esse vídeo Por exemplo Pergunta Antes de eles assistirem O que eles acham Que vai ser falado A julgar ali Por essa imagem Posta na apostila Então, ele vai fazer uma inferência O que será que esse vídeo vai tratar? O que será que vai ter ali? Qual o conteúdo? Depois tem perguntas como Se o aluno acha Que esse assunto Tem uma relevância social E ele tem que justificar Se é relevante socialmente ou não Um fogão solar Depois tem ali o verbo poder No título, né? Está escrito assim Como cozinhar no sol pode salvar vidas? Então, ele pergunta Sobre o verbo poder, né? Qual o valor desse verbo ali Dentro daquele contexto Então, os alunos Eles vão ser levados a perceber Que dependendo da situação O verbo poder Ele pode ter valores semânticos diferentes Ele pode ter De acordo com o modalizador utilizado Ele pode ter um significado Até um pouco diferente Nesse caso O poder da ideia de possibilidade E aí, na sequência Tem a aula 7 Avaliando as produções Então, o objetivo é Avaliar de maneira reflexiva As produções realizadas na sequência Afim de consolidar Os novos conhecimentos Então, nesse momento O aluno vai começar A exibir Todas as coisas Que ele foi produzindo E ele vai justificando, né? É uma aula, assim Que parece mais curtinha Quando a gente olha no papel Mas em que o aluno vai mostrar ali As produções As reflexões que ele fez Porque tem alguns exercícios Como eu disse anteriormente Que o aluno tem que fazer o recorte O aluno tem que justificar Por que ele percebeu Que aquele modalizador Tem tal valor Tem tal intenção Então, eles vão fazer ali Essa avaliação das produções Que são esses exercícios E, por fim, na aula 8 Cujo título é Diferentes modos de sustentar a ideia Ela tem ali um objetivo Analisar os efeitos de sentido No uso de construções metafóricas E na explicitação Ou ocultação De fontes de informação Como estratégias Ou problemas No texto argumentativo Esta aula fecha, assim Com chave de ouro Ele traz um texto Para que os alunos leiam Que fala sobre a resistência De bactérias e tal Ele traz ali um trechinho Do Drauzio Varela também E aí, o aluno Ele tem que dizer Se esse trecho É argumentativo E ele tem que justificar Ele tem que mostrar Qual o valor semântico Dos modalizadores Esse trecho Ele vem com algumas palavras Em negrito Então, eles precisam Justificar Por que aquele modalizador Tem determinado Valor semântico E, por fim Eles precisam Reescrever o trecho De novo Substituindo As expressões Então, percebam Como o tempo todo As oito aulas Vão se encadeando E daí A importância De se respeitar Essa sequência De aprendizagens Proposta Tá bom? Eu vou mostrar agora A tabelinha Que eu falei para vocês Olha que bacana O exercício lá Da aula 5 Então, olha que legal Ele diz assim Na aula 5 Esse exercício Vamos exercitar um pouco Abaixo No lado esquerdo Do quadro Você vai encontrar Alguns modalizadores Em pares Sua tarefa É substituí-los Por outros pares Provocando um efeito De sentido diferente Do já expresso Nesse caso Pode ser Em sentido oposto De dúvida Necessidade Ou mesmo que diminua O grau de assertividade E aí tem até o exemplo Então, eu permito E eu proíbo O aluno troca por Eu não permito Ou eu posso proibir Então, estimulem Que nesta aula Os alunos Coloquem ali Palavras Expressões E ideias De forma A que eles Possam perceber E trocar até Informações Entre si Da riqueza Que é utilizar Determinada palavra Determinado Modalizador Discursivo De uma maneira Intencional Quando ele Está propondo A escrita De um texto Ou mesmo Argumentando Oralmente Eu achei esse exercício Bem rico A depender Da realidade De cada escola É um exercício Que pode ser feito No Padlet Com cada um Desses tópicos Em uma página Em uma página Não Em uma coluna Por exemplo Ou pode ser feito No Jambord Com cada um Desses tópicos Sendo uma página Enfim Dá para Acontecerem Discussões Para aqueles professores Que estão atendendo Alunos presencialmente Os alunos Podem Articular Oralmente Também E o professor Fazer ali O preenchimento De modo que Todos visualizem Seja por uma aula Em uma plataforma De streaming Seja por uma aula Presencial Enfim A Lília e eu Conversamos bastante Enquanto elaborávamos Essa formação Para vocês E entendemos que Esse exercício É muito rico E ele pode ser Explorado De uma maneira Que traga Um crescimento Muito grande Para os alunos E assim Chegamos ao final De mais Uma ATPC Agradeço imensamente A participação De todos O carinho Que vocês Têm conosco As interações As trocas Os aprendizados Gostaria de Parabenizar Os professores Que se inscreveram Nas Olimpíadas Da Língua Portuguesa Que nós divulgamos Durante Três ATPC Seguidos E temos Já a relação De professores E escolas E prepararemos Também Algumas Reflexões Com muito carinho Para vocês Tá bem? Passo a palavra Lília Muito obrigada Professores Pela participação De todos vocês Pela contribuição E o empenho É sempre um prazer Tê-los conosco A gente se vê Então Nas próximas Formações Passo a palavra Thais Tê-los 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.